A polícia vieram, foram em casa, encontraram essa faca, espetou, lavou a faca, meteu dentro do balde. Quando chegou, as polícias levaram, viram a maneira que eles espetaram. Ninguém informou nada. A polícia que levou a faca mesmo? Sim, sim, levaram. Saudações família, Andrade Zene, poeta da cibernética. Mais uma voz se cala, ok? Jovem de 24 anos, aqui no bairro Avô Cumbi, acaba perdendo a vida meio que na brincadeira, não é? Esfaqueada pela namorada, ok? Trata-se do jovem Oswaldo Francisco, não é? De 24 anos. Acabou de perder a vida no meiado entre o sábado e o domingo, deste final de semana, não é? Que foi o dia 8 das mulheres, não é? E pronto, estamos aqui para tentar entender como é que foi, então, esta morte misteriosa e que a nós todos nos machuca por dentro. Eu, na verdade, conheci este rapaz quando eu estava aí a produzir um videoclip. Ele estava na companhia dos seus amigos. Eu vou depois pôr aqui as imagens do videoclip a passar, não é? Para terem noção de quem se trata. De alguma forma, sentir isto por dentro, não é? Eu acho que é a última coisa que eu tenho que fazer por ele, não é? Fazer conhecer o jeito que ele passou, então, aqui na terra para todo mundo, para vocês internautas e tudo mais. Eu vou aqui tentar conversar com os familiares, ok? Amigos, que é para poderem, então, ter noção de como foi esta morte. Há muito, nos machuca a todos, não é? Jovens precisam envelhecer, precisam chegar à velhice também. E, infelizmente, não foi o caso deste jovem, o Osvaldo Melchara, pelo sinal, não é? Que acaba partindo aos 24 anos, bem jovem, montador de parabólicas e tantos outros business que nós sabemos que aqui na Banda a gente sobrevive de business. Fiquem ligados ao vídeo que vamos entender aqui a situação do Mano Osvaldo que acaba de nos deixar aqui, que acaba partir para a eternidade. Adeus, que os anjos te recebam bem. É muito triste a tua partida. Vamos, então, a isso. Eu vou aqui conversar com um dos amigos que, na verdade, era muito próximo a ele, não é? Tentar entender como é que, mais ou menos, aconteceu a situação e depois conversar, então, com o pai, mãe e por aí que é para vermos, então, como é que esta situação aconteceu. Ok. Faz favor, qual dos amigos começa a falar por primeiro? Ah, ok, tranquilo. Ok, saudações, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, velho. Ok, olha, na verdade, foi mesmo com este Mano que eu o conheci no primeiro dia, não é? Quando gravamos o videoclipe e pronto, é muito importante também que fale aqui conosco. Ok, pode-nos contar um pouco como é que foi este acontecimento? Aconteceu na sexta-feira passada. Você quer falar um pouco alto, que é para o pessoal conseguir captar o áudio? Aconteceu na sexta-feira passada. Estávamos aí numa festa no dia 8 de março. Ele veio aqui por volta das 20 horas. Ele disse, ué, nós vamos para a festa, vamos na festa buscar as fitas. Fomos em três. Encontramos os nossos amigos lá na 15. Éramos oito, pegamos as fitas, viemos, paramos na ponta da rua do Patrício, na Rua das Cores. Ele disse, ué, eu tenho que meter calçado, vou meter calçado e calção, vou te ligar, vou vir ter contigo para nós ir na festa. Fui vestir. Por volta das 23 horas e 50, ele liguei. Ué, é como? Ah, tu vai vir, tu vai conversar com a baby. Liguei zero hora e pronto. Ué, qual a ideia, ué? Vai só na festa. Ele veio te encontrar lá na própria festa. Fiquei na festa uma hora, duas horas, três horas. Estou vindo em casa. Quando cheguei em casa, tirei a roupa, satirei na cama. Quatro horas, estou me acordando, estou me dizendo, os vodos lhe pegaram com uma faca e acabou por morrer. Saí de casa, fui até a casa dele, cheia de sangue. E perguntei na vizinha, a vizinha disse, não, ele lutou com a própria esposa, a namorada que vivia com ele. Saí da casa dele e fui para o geral, para o hospital geral. E no hospital geral já lhe encontrei mesmo na cama, morto. Encontrei tapado, morto mesmo. Um amigo lhe encontrei morto na cama. Tenta falar conosco, por favor, mamãe. Não deu palavras. Não deu palavras. Não deu palavras. Não deu palavras. Não vou aguardar. Não vou. pronto conforme podemos ver a mamãe não pode falar e a não pode falar foi justiça com a mão própria na verdade foi mesmo muito muito radical ter que fazer isso vamos então aqui vamos entrar aqui tentar falar com o mais humano por isso hoje em quando me desaparece física para nunca mais eu levei se realmente neste mundo existe um Deus que eu Deus que nós todos oramos então essa força justiça essa força justiça justiça é o que nós pedimos nós aqui no canal e a família também pede mesmo a justiça é muito importante que respeitemos as vidas humanas Deus vai nos chamar a a qualquer altura mas que não sejamos nós a forçar as mortes das pessoas é muito triste forçar a morte dos outros ok é preciso haver esta tranquilidade da vida pronto tudo bem passamos por dificuldades mas deixe-nos até o momento certo que o próprio Deus que criou a vida vai nos chamar não porque precisam aparecer pessoas pelo caminho para forçar isto estão prontos muito obrigado papá sentimos muito e pronto nós ainda continuamos por aqui vou ainda conversar com os amigos mesmo do Vavá tentar entender mais porque pronto infelizmente o papá não esteve aqui no bairro ou então por perto quando isto tudo aconteceu foi praticamente um relatório apresentado e pronto vamos aqui conversar com mais pessoas muito obrigado os nossos sentimentos de pesar ok estamos juntos então sim sim obrigado nós como a família estamos a pedir justiça porque não é justo neste mundo um ser humano ser morto como se fosse um animal fosse um animal não é justo neste mundo para uma mãe que nasceu criou e hoje ver o seu filho ser facateado por uma mulher soubemos que é perca sim senhora mas é doloroso isto nós como a família do Vavá estamos a pedir justiça por isso se existe governo na realidade queremos justiça queremos justiça porque é 24 anos não é 24 dias estamos a pedir justiça queremos que o governo ajuda esta situação queremos que o governo ajuda e imagine desde sábado esta família gormilando aqui a família da moça nem sequer aparecem fazer em presença nós como família do Vavá que temos que andar atrás da família pedirmos mais apoio para ver se eles façam o funeral do Vavá então estamos a pedir estamos a pedir caracidamente queremos justiça queremos justiça não queremos meia dúzia de dia vermos esta menina a passar na rua para tornar fazer o que ela fez porque não é porco não é animal que ele matou é um ser humano que ele tirou no mundo meu irmão o primo Mocota crescemos junto estamos juntos a 14 a caminho de 15 anos quando eu decatete eu vi o pequeno meu amigo dele só andou comigo todos lados a família dele completa daqui daqui me conheço como irmão dele e não sei mais o que falar aqui só me restou boi de dor e mesmo boi de dor estamos muito triste muito trabalhado com essa situação diz uma cena o dia que gravamos aquele vídeo vocês viram de onde estavam aí para onde é naquele dia estava muito na casa do nosso amigo o Patrício estava muito lá era para nós ir para tirar uma ideia vamos cozinhar falamos vamos do Patrício entramos até na porta dele naquele dia sentamos a conversar quando conta fez o convite para gravar o vídeo clipe onde nós aparecemos nós todos e este é o segundo posto médico onde terão levado osvaldo então queremos aqui entender um pouco com a enfermeira que lhe atendeu aqui no segundo posto médico antes de levarem para o hospital geral para nos contar um pouco como é que aconteceu boa noite Dona Maravilha boa noite como é que ele estava quando lhe trouxeram aqui quando lhe trouxeram aqui era quase zero hora porque primeiro ele estava aqui antes estava aqui 19 horas estava arranjando alguma coisa aqui não sei se ele estava arranjando aqui vi só me pedi normalmente arranja paramólicas segundo as informações vi me pedi o comando e aí entreguei depois vi mais de novo tipo quatro vezes que ele veio e deu comando foi depois vi mais e deu depois foi quase 22 horas foi tá com licença com licença mulher chorar eu abri a porta vi mulher eu lhe perguntei o que ou porque lutamos o vava tá mal abrimos porta ele entrou quando ele entrou até tava falar não me leva só no hospital geral eu lhe falei vava nessa hora vai te levar onde na américa boa vida você não vai chegar tem que ser aí e a outra pessoa veio e falei vamos chamar avô e falou não chama só avô deixa só falei não não chama também ninguém tá ok família muita dificuldade infelizmente se não é bateria é cartão de memória e tudo mais pronto vamos a isso sequência o menino falava que não queria mais não queria que e disse sem avô né avô que ele estava ele fala eu lhe falei sim tem que chamar avô tem que falar no avô o caxi ele me falou não não chama só avô mana nasci não chama só avô eu falei porque tem que você tem que ir com família se precisou sangue ele que vai doar sangue e me falou não mulher começou a chorar eu lhe falei tem que ele levar agora ele levaram ele falou o moço que viu com ele falou levanta vava falou não tô consegui perna já não tá aguenta começou a sair com ele eu até lhe peguei na mão naquele braço que tinha ferida saia até fora subir na mota mana nasci você não vai demorar aqui tem que ir e falou já eu não quero ir lá manas que eu não quero ir lá falei então vamos chamar avô para te acompanhar não fala só para mamãe eu que falei na vizinha bate ponta na casa dele para saber que o vava não tá bom depois bater a porta a beira conversar quando foi até quatro horas tombe já tá chorando tá chorando porque vava morreu deu pena porque 22 horas eu tava com ele até 0 agora tava com ele ea me fez mesmo me domingo dor até agora tô com dor porque aqui quando luz não tem luz ele que irá aqui que arranja ele que faz coisas coisas aqui que se tu falar boi é boi ea paga lua energia ea tudo mesmo ele que faz agora tem ele é uma pessoa que foi mesmo deixou todo mundo aqui quando o momento em que haviam lhe trazido tipo não foi possível pelo menos estancar o sangramento que é para não continuar a sangrar muito como é que foi tipo aí a enfermeira conseguiu notar aqui de alguma forma aquela situação não era para o seu alcance só coisa que quando ele veio ele já tinha ele fez curativo onde ele já acho que já saiu aí ele já tinha já em ligadura aí também a enfermeira que tava lá e a uma delena falou mesmo esse esse aqui tá sangrando muito o cara ele não pode parar aqui tem que isso porque aqui aqui é posto médico não pode ele aquele ferida também aqui a enfermeira mesmo não vai conseguir porque não é caso dele então pronto infelizmente não foi mesmo possível que esta encar o que quer dizer a enfermeira não está aqui somente a falar como alguém que atender um determinado paciente tipo é alguém que tentou ter um convívio com este paciente não é porque era alguém que reparava parabólicas aqui no bairro ok é alguém que era preciativo tudo bem era trabalho dele cobrava por isso as pessoas pagavam por isso mas de uma outra forma que você acaba fazendo parte da vida das pessoas e era mesmo muito vantajoso o que ele fazia entender a entender entender a eletricidade reparar energia na casa das pessoas e tudo mais é o as parabólicas é pá é mais uma voz que se cala e que deixa tristeza mesmo a todos nós e pronto a dona maravilha nós agradecemos muito por ter participado aqui com este pequeno depoimento sobre aquilo que foi um pouco da sua participação na pequena intervenção deste jovem nos seus últimos minutos de vida praticamente ou então nas suas últimas horas de vida o que o que primeiro nós estávamos no mesmo dia 8 era para nós ir numa festa o que o que fomos na festa por volta das 19 fomos lá que é para nós ir buscar fita nós nem diamos conhecimento que eles poderiam aparecer aí no nosso bairro porque nós vivemos na subzona 15 e apareceram e tudo mais nos reunimos fomos para a festa buscar fita o que o que chegamos para lá nos deram as fitas e aí eles no momento que ele veio tipo tava tipo uma despedida já nossa pra ele e aí porque ele chegou todo mundo que tava ao redor dele estigou e aí falou de todo mundo e aí estávamos aí a rir e tudo mais e aí ficamos assim ele me disse que não estamos a vindo vamos demorar vocês se preparam rápido porque nós quando nós chegávamos sujados direito você vê? tá bom vamos nos preparar e vamos para a festa e aí ele voltou tava com um puto depois nós chegamos na festa estamos a ver que ele não tá vindo só um puto e o Patricio que apareceram perguntamos dois vezes dois vezes a mãe dele privou que é para não vir na festa mas ele disse que tá vindo tá bom vamos esperar também não tenho muita noção como é que aconteceu eu estive lá só ouvimos por namorada esfaqueou só isso mas qual foi exatamente o motivo que levou a namorada a esfaquear o rapaz? acho que era uma discussão através dele para ir para a festa a namorada estava dizendo não vai ele querer ir tanto para a festa aí começou a discussão não não aqui tá tranquilo sim sim quando aconteceu a discussão aí foi muito bom explicar discutiram discutiram falaram usar a faca espetou pelo sovaco só isso que tem a dizer infelizmente infelizmente quando não está a dar a relação o importante mesmo é separar-se na paz ok? não há motivos de você matar o parceiro ou a parceira porque pronto quer ir a festa ou quer curtir isso quer curtir aquilo não há motivos não há razões é filho do outro não foi você que lhe trouxe a vida ok? não foi você que lhe trouxe a vida então deixe os pais deles não tiveram essa coragem de pegar numa faca e matá-lo então você é filho de não sei quem vem do outro lado e quer matar essa pessoa não sinceramente é muita ousadia entende? então pronto família por favor evite mesmo isso está difícil a relação seguir em frente mano muito simples pega papá não quero mais essa vossa filha fica convosco e tudo mais eu vou na minha vida e tudo mais ninguém também vai te insistir se você tem esse espírito de matar quem vai querer que coisa que a pessoa fique na mão do assassino ninguém então família vamos lá evitar isso ainda vamos continuar aqui dar sequência a nossa entrevista faz favor por favor temos aqui mais uma mania que vai tentar falar um pouco conosco mano obrigado ok os nossos mais sentimentos profundos sentimentos de pesado ok mania tranquilo? nada ok tudo bem como é que te chamas? já de milão já conhece o osvaldo há quanto tempo? há mais de três anos seu amigo então? meu amigo meu CEO ele é meu tudo ele é uma pessoa que dá conselho quando você não está se comportar bem ele dá conselho é pá o bava gosta de falar tudo na cara ele não gosta de levar desaforo era uma pessoa boa gente boa alegre era um amigo que brinca conversa com todo mundo já tem noção de como é que aconteceu a morte dele? como é que estavas por perto? não estavas? como é que foi? podes nos contar um pouco? quando eram vinte horas do dia oito na sexta-feira eu me encontrei com o bava e ao dia das mulheres eu me encontrei na verdade tinha uma atividade por fazer assim quando pode continuar sim eu me encontrei com o bava às vinte horas onde eu trabalho tem ia ter um show no dia nove que era no sábado exatamente eles passaram lhes perguntei e vão aparecer no... no show eles me disseram que sim só que eles estavam saindo verificar uma festa que também estava mais em cima lá na quinze eles passaram depois quando bateu uma hora da manhã só passou os outros eles já não passaram achei muito normal porque também não me deu nenhuma satisfação então quando eram quatro horas da manhã veio me acordar porque o fulano morreu ok 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 é eu não estava a aguentar mesmo uma pessoa que eu lhe vi às vinte para vir me avisar às quatro horas que ele morreu não estava mesmo a aguentar e até agora eu não estou a acreditar não é assim não é mesmo assim um homem que te acolheu um homem que... você estava mal... ela estava mal um homem que me acolheu um homem que sai todos os dias vai procurar biscaltos para lhe dar de comer não é assim não é assim tranquilo tem noção de qual foi a causa da morte? você conheceu essa namorada dela antes de que ela vira a morte? conheci... conheci... costumo conviver com ela ela é de onde? nasceu aqui em Luanda mesmo? nasceu aqui em Luanda ela é de Catete ok ok tem quantos anos? tem quantos anos? está com vinte e cinco anos cresceu no bairro da quinze ok pelas informações que rolam por aí esse é o segundo homem que morre nas mãos dele praticamente dessa moça do primeiro não tenho conhecimento ok ok tem noção de qual foi a causa que fez com que a moça esfaqueasse ele? é porque o meu amigo queria ir na festa e ela não queria é a noção que eu tenho ficaram numa briga aquele puxa se puxa surgiu esse tipo de situação ok opa mania os nossos mais sentimentos profundos sentimentos de pesar não é? sentimos muito mano faz favor tenho que vir concluir aqui ok good pronto mania muito tranquilo eu acho que a única coisa que nós todos queremos é que é justiça exatamente então pronto vamos a isso e vamos dar aqui a sequência sim exatamente obrigado sim mania já aquela hora estava a me dizer que durante a vossa convivência sempre que ele quisesse sair ele não tinha essa possibilidade não seria possível porque a namorada conta-nos essa história que ela impedia sempre não é? eu e o Ivaldo um pouco mais próximo aqui eu e o Ivaldo eu e o Ivaldo dois repis dois anos é mormão paciente consegue crescer comigo 14 anos juntos desde que foi decatete sempre me ouvir bebê faz a chance assim aí me ouvir bebê você se foca no futebol você se foca na informática vamos tá sempre a me ouvir dois mil e vinte e um dia vinte e três de outubro foi o mês dele completei a idade depois de 13 dias conheceu Alati conheceu essa menina ele me disse ué tenho que se encontrar com uma boa nova no facebook uma boa assim 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 vou ter com ela aqui no campo das pedrinhas depois da vaga eram 19 horas disse ué como estou com a lesão me pecaram vou te encontrar lá foi se encontrou com a menina conversaram papapá não me dando notícia ué aquela boa mas tem marido olha isso ué mulher que tem marido você está enamorada com ela ah ué não liga muito curti ué da boa fomos convivendo com a miúda a miúda não parecia amar parecia ser boa a pessoa tá sempre conosco tá sempre conosco tá sempre conosco estamos sempre feliz com ela quem vê cara não vê coração exato eu lhe amamos sempre bem estamos conversando com ela 2022 entramos com ela 2023 entramos com ela 2023 entramos com ela 2023 quando vava alugou e saiu daqui da vó para alugar essa casa dele e aí porque estava decidido já viver com ela mas ela já vivia com o marido exato meu vava falava eu não gostava do meu marido não sei o que não sei o que não sei o que mas ela no marido também falava outra coisa quando separou com o marido ela o marido ligou pra mim que é meu nome eu não sei quem ele deu também ligou pra mim ué é como é o santo santo é quem? ué o marido da menina ué 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 eu quero se encontrar contigo no dia xixi xixi ué vamos lá ele até tinha tala na espera veio com a mulher sentou conosco estava conversando e disse essa menina o espírito que ela tem é assim assim mestre você é bombeiro você é assim assim você é mestre de ajuda quem deu essa informação a menina falou que você é assim você costumou gastar o seu salário eu falei não eu falei meu irmão esse tipo de mulher connosco não dá certo não vai dar certo deve ver me ouviu naquele exato momento quando saiu dali virou as coisas pra mim eu falei o que o Sambawa fez no primeiro marido dele você como segundo pode te fazer também ok e fez mais fez mais pior ainda deixou aquele marido e faz alguns meses deixou aquele marido que viveu com o vavá quer dizer praticamente estavam juntos há dois anos o marido morreu morreu em janeiro o ex-marido dele morreu em janeiro me deu também notícia ele me falou aquele filho morreu assim assim e tal nas pernas ok tá fixe aqui o coração de cada um Deus é quem sabe nosso destino exatamente passando bebê nós já ficamos organizados assim a amiga vai lhe falar não vais ir com três amigos ai vavá vai perguntar a mulher dele mas ele me ouveu só vai perguntar a mulher dele vavá vamos criar uma ideia assim 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 menina o mestre me falou tem uma ideia assim assim vamos ter que fazer assim o nome dela por favor lade lade de carvalho ok lade de carvalho lade de carvalho agora o nome do facebook também lade de carvalho agora ela trocou o nome como lade de flor lade de flor ok lade de flor ok lade de flor Eu me disse, amor de Deus, daí, 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 certos dias passando, ela ficou namorado com o meu vizinho, pode ver, chertes, assim, 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 falei, mano, Ambo, vai terminar com o fulano. Ah, não, fulano, não vai lhe bater, vamos conversar com o fulano. Fulano, não, Ambo, vai dizer, não está contigo, namora contigo, oh, oh, diga, Ambo, não atende, diga, Ambo, não atende. Aí, vamos daí, Ambo, retorna a chamar, ah, me ligaste, amor, ah, eu falei com o Marcio, o Marcio disse que você namora, o Marcio me namora comigo, ah, eu falei isso no Marcio, tá bom, falamos com o Ambo, boa liga no Marcio, ah, quando namoro, não tô com ele, Marcio me liga também, ah, ué, ele acabou de confirmar que não estava contigo, ué, vamos conversar bem, vai ser Ambo. Dois vezes não te ouve, passou, deixei assim mesmo também, ah, fica assim, também não vou se meter mais na tua vida, na quarta-feira, quando eu montei a Leste TV no quarto, o Dois vezes veio até comigo, ué, veio corrida no Marcio, o Marcio estava camboa assim, estava na quinze, eu ia chegar, ele correu, disse, eu corro, por que não? Porque me viu, fiz essa corrida, estava já corrida, não, não fazia isso, mano, dava só uma distância já na miúda, ignorava só gelados, Dois vezes não quis, meu, vim, nesta feira, que é o dia oito, quando aconteceu isso, veio de manhã, não vou trabalhar na farmácia, ué, a festa não tem, como eu disse, não, tô bombado, vamos fazer um aperto, depois, vamos mudar, vamos fazer, ah, também estou a fazer um aperto, foi, o que que ele está a fazer? Por volta das sete me ligou, ué, está confirmado, ah, está confirmado, tá, 18h, 19h passando, 22h, 21h, 20h e tal, 19h e tal, veio até conosco, fomos já buscando as nossas fitas, fomos só nos os dois, eu e ele, e lá na 15h já tinha lá os nossos amigos, que são a team together, esse que está aqui, e o outro que está sentado, encontramos já com eles lá, pegamos as fitas aí, viemos, ué, vai banhar, ali que está se banhando, me liga, me encontra, aqui, vamos. A festa poderia acontecer aqui no bairro, por mim mesmo? a 15h, se precisar de 15h, ok, ok, sim, sim, atrás do Campo da Carta, atrás do Campo da Carta, ele falou, vai falar comigo, foi, logo que foi, 23h eu liguei, ué, é como, tu vai vir, 0h eu liguei, ué, tô a conversar, com a Amboa, tô a vir, vai conversar com a Amboa, tô a vir, já, me liguei, e ele voltou, ué, vou te encontrar na festa, vai só, fui, ficamos na festa, até quando eu cheguei na festa, muitos amigos dele lá, perguntaram, ué, o 2V, disse não, o 2V, ligou, disse que vai vir, não ia esperar dele, nada, fechei sua porta e fui direito ao geral, quando eu cheguei no geral, eu encontrei já ele morto, já na cama, até ele estava tapado, e a menina que fez o Mãe Mouquê, estava já presa com o IC, ela quando saiu, me olhou, disse, mestre, eu não fiz nada, não sou assassino, como é que você não é, se ele está morto, se eu estavam passando os dois lá, se vamos falar comigo, se eu não se ouvir dela, também tinha muito ouvido, então, vamos, vamos lhe ouvir o como, só ele é que depois explicava o que aconteceu lá dentro, porque eles iam falar na hora do problema, não estavam fazendo barulho, o diabo é sujo numa fila, não saiu nenhum barulho, mas depois de ele botar a faca, eles botaram o barulho, ali mesmo. Então, deixa-me entender, a situação que realmente levou a morte, e mesmo essa coisa de ciúme, tipo, ele queria ir à festa, e então ela, sim, não está a dar mais, Mano, o é simples, não existe outra razão, sem traição, sem qualquer motivo que seja, vocês dois acham que não podem continuar mais, Mano, cada um volta para a família dele, separação, muito mais eficaz do que matar alguém, ok? Acordei por volta das 8 horas, ok, ok, e eu decidi sair para poder ir com meus amigos, eu assisti a sair, tu vai receber o recado que não, o Doivê foi esfaqueado, o Doivê foi esfaqueado? Não acreditei, passei a primeira pessoa que me falhou, segunda pessoa, é como ele está calmo? Ah, o Doivê foi morto, o Doivê morreu, pode falar a verdade, o Doivê morreu, é para não ficar triste, não sei, não fiquei triste, não estava a acreditar também, até agora não estou a acreditar que ele morreu, estando aqui no óbito, vendo as fotos dele na parede, estando com o passe da cara dele, e eu não estou conseguindo acreditar que já não faz parte da nossa vida, porque uma pessoa que veio, estava comigo, estava com todos nós, falou muita coisa, que nós estávamos já, epa, um lado do nosso coração foi, né, ela é uma pessoa que, onde vocês estão, você pode estar triste, vai rir, vai ficar feliz, conseguia meter todo mundo feliz, epa, não sei se ele fazia como, mas ele conseguia, ficava muito assim, epa, é uma doença muito triste, ninguém contava com esse lado, da forma que ele veio ter conosco, ninguém contava com a presença dele no mesmo dia, mas ele veio ter conosco, estava tipo, ah, uma despedida, vou despedir meus amigos, porque daqui a algumas horas eu já não vou fazer parte desse mundo, veio, veio nos despedir, então, epa, não tenho muita coisa para falar, não tenho mesmo muita coisa para falar, mas, o nosso irmão. Vocês cresceram juntos, quando é que conheceu ele, quando é que? Epa, sendo sincero, não crescemos juntos, mas, pouco tempo de amizade que eu tenho com ele, porque a pessoa quando, só dizem que, ah, você torna assim uma pessoa que, ah, nem contavas que esse seria meu amigo ou meu irmão assim, e de repente fica, é isso que aconteceu com ele, conheci ele por pouco tempo, e por pouco tempo criamos um laço que, ah, eu considerava que esse é meu irmão, posso nunca ir lá, ele vai me dar, ah, as pessoas não podem sair esfaqueando as outras pelo belo prazer, ah, então, quanto é isso? Qual é o recado que tenho a deixar, então, para o pessoal lá em casa? Epa, um recado que eu tenho a deixar para o pessoal, não é? Uhum. É que, nós temos que ser, pelo menos temos que ser humano, não podemos tirar a vida de pessoas, tipo, estamos a matar um cão com um cabrito para a festa. Ah, é uma coisa em guiar, está a ver? Nós culpamos muito o satanás, o satanás também não está muito nesse lado, é mesmo as pessoas, está a ver? É mesmo, se você picou, é porque você já tinha plano disso, Ok, ok. Já tinha os planos para fazer isso, então você só procurava motivos que poderiam te levar para você poder, tipo, esfaquear a pessoa. Um recado que nós temos que levar em conta é que, temos que aprender a considerar as pessoas, não importa o tipo de assunto, não importa, e já. Temos que aprender a considerar as pessoas. Ok. Pronto, tem alguma palavra que queria deixar então para as pessoas em geral, que vão se matando assim meio que do nada, porque pelas informações, recebemos que eles, tipo o namorado, a namorada estava com ciúmes, não queria que ele fosse a festa, não sei como é que é, mas tem também pessoas que disseram que era a namorada querer ir a festa e o homem impedir. Sim. O que que tem a nos dizer quanto a isso? Qual é o conselho que deixa para a sociedade quanto a este lado? Sim. Tipo, eu lhe vi quando ele chegou, só chegou com o calção. Ok. Chegou com o calção, não tinha mais outra roupa em si. Quando vieram lhe trazer aqui, ele estava acompanhando de quem? Da mesma namorada? Mesma namorada, com motoqueiro. Ah, com mais um motoqueiro, exato. Com um jovem que vive aqui, vizinha dele. Ok, ok. Então, praticamente três pessoas ou quatro estavam? Quatro pessoas. Quatro. E ele próprio, mulher e motoqueiro, não cinco. Cinco, ok, ok. Porque quando ele chegou, é tipo, se já estava na posição de dormir, não sei, se já estava lutando, não sei, porque não tinha mais roupa em cima, tinha só aquele pano, ligadura, o pano da mulher que eu lhe amarrei mais aqui. Ok, ok. Pois é, pois é. Pois é, pois é. Pois é, pois é. O corpo, tudo estava com o boi da ré, aqui para lutar, não entendi. Porque a própria pessoa que irá explicar se aconteceu o que, é mesmo ele próprio que morreu. Com certeza. É mesmo ele próprio que morreu, porque mulher falou, lutamos. Ok, ok. Mulher falou, lutamos. Agora, a coisa mesmo que aconteceu aí, ninguém sabe. Ok. Qual é o conselho, então, que tenha deixado a sociedade? Isso é boa prática? As pessoas podem continuar fazendo isso? Eu só vou falar com a jovem, você tem 23 anos, porque... Eu conversei com ele essa semana toda, até era tipo segunda-feira. Depois dessa chuva que choveu. Eu lhe falei, lhe chamei vavá. E estou com alto aqui, porque não se costuma cozinhar aí, na cozinha da avó dele. Porque ele não chama avó, chama mamã. Eu falei, vavá, eu estou com alto aí, está mesmo assim, você foi alugar, foi alugar por quê? Ele me falou, se eu voltar aqui, na casa da avó, da mamã, será que tem que começar a me dar dinheiro da renda? E a resposta que ele me deu. Ok. Mas agora, não sei se que é o porquê que eu lhe perguntei também. Ok. Depois foi. Ok. Outro dia também, quando chuva choveu, o luxo mesmo estava fazendo isso, vai, volta, vai, volta. E vai, vai. E esse luxo então, vão ficar só assim, me falou, tu vai vir, manana, assim. Foi, depois vem arranjar. Agora sim, não sei se vão ficar, como que quem vai arranjar, porque o homem mesmo que era mesmo trabalhador, é mesmo só ele. Vou dar seu conselho com o rapaz que tem 23 anos, 21 anos, 20 anos. Quer dizer, o rapaz está com 24 anos. 24, né? Sim, 24. Agora, a menina que provavelmente, pelas informações, deve estar em torno de 22, 23 anos, uma coisa assim. Vou dar seu conselho. Hum. E quando você ainda não está pronto. Hum. Não vai só arranjar um... Relaçange. Relaçange. Para ficar já com a mulher, depois mulher. Com o homem. Não sei, aquela coisa mesmo. Não te entender porque ele que saia aqui foi manter, não sei. Porque mulher também estava via aqui, vai conversar, vai. Agora, não sei aquela coisa, não sei. Não sei também se família, sabia que ele estava vivendo com a mulher, não sei. Tem bem familiares que sabiam, sim. Então, o seu conselho é que... É só porque... Se você não vai conseguir... Porque aquela mulher, eu estou ouvindo, todo mundo está falando. Essa aqui é o segundo marido que ele está matando. Agora, não sei se é verdade ou se é mentira. E eu também escutei isso. Que esse aqui é o segundo homem que morre nas mãos dela, dessa moça. E a justiça precisa prestar muita atenção nessa rapariga. Não é? Porque não é normal que pessoas comecem a morrer assim. Ah, porque... Porque... É tipo... A mulher falou, lutamos. A mulher falou, lutamos. Ok, ok. Agora... Não sei. Se era mesmo para lhe matar, ele não queria lhe levar no hospital. Agora, não sei. Aquele é só eu que estou pensando. Exatamente. Se ele queria lhe matar, mesmo lhe matar, ele queria fugir. Fui com ele no primeiro hospital, ele foi com ele... Segundo especulações, segundo especulações, eu ouvi dizer que a mulher, essa mesma namorada, só conseguiu prestar atenção, só conseguiu ajudar porque apareceram jovens que lhe conheciam. Porque, segundo algumas pessoas, ou essas pessoas, é que depois que esfaqueou e viu que já estava a sangrar, então ela queria fugir. Só depois que viu o resto dos jovens, só assim, mostrou-se disponível para acompanhar nos postos médicos e chegar também até o hospital. E quando ele veio aqui, quando ele veio aqui, só vi os dois. Ok, ok. Quando ele veio aqui, os dois com o motoqueiro, os três. Só os três. Os três, ok, ok. Se ele queira fugir também... Porque ele que procurou o motoqueiro. Ele próprio que está falando. Ele foi procurar morta. Agora, não sei se ele lhe deixou no caminho, no chão, não sei. Aqui, aqui eu estou com o motoqueiro. Vamos. É para que eu fiz mais família. A mamãe, como é que a mamãe se chama? Amélia Francisco Pinto. Ok. A mamãe é quem? A avó? O avó é o que cria esse menino. Recebeu com 12 anos. Quando eu vivi com ele aqui, até quando ele fez 20 anos, 21. Então, fez um tempo, arranjou uma mamãe. Acabou de arranjar uma moça, ele saiu daqui para alugar a casa. Então, ele me avisou, mamãe, estou alugar a casa. Mas não sabia que ele vai ficar com a senhora. Então, alugou a casa, fizemos um tempo. Nunca vi me apresentar uma menina. Deve viver aqui. Se você quer morar, tem você que fica aqui. E essa menina aqui, quando me apresentaram com ele, eu pensava que é boa. Boa rapariga. Final da conta, é venenosa. Nós estivemos por ele aqui. Numa sexta-feira, ele me passou aqui. Me cumprimentou. Bom dia, mamãe. Boa tarde, mamãe. Sempre estou aqui. Porque ele já está na casa dele. Pronto. Me cumprimentou, mamãe. Boa noite. Dormiste bem? Dormi bem. Pronto. Mamãe, estou aqui. Até amanhã. Dorme bem. E eu também. Você também vai bem. Ficamos, ficamos, ficamos. Chegamos uma hora da noite. Então, olha o meu filho. Bata a porta. Mamãe, mamãe. Levanta. Porque invado, despertaram uma faca. No quem? Na mulher. Então, acordamos. Acabamos de acordar. Pronto. E será que ele já estava aqui? Mas ele já passou. Você passou com quem? Você passou com um amigo? Sem quem? Pronto. Ficamos, ficamos, ficamos. Vem, mas me avisaram. Meu filho chegou de seguir o doente. Dizem, não pode ficar aqui, meu sobrinho. O meu sobrinho está sozinho. O meu vizinho tirou uma mota. Leva esse meu filho até no hospital. Chegou no hospital. Pronto. Encontrou o sobrinho. O sobrinho já não estava a falar. Primeiro falou. Vira ainda. O tio, já virou ao outro lado. Não fez uma hora. Ele disse, olha. Você fica aqui, imagina. O teu filho, o teu sobrinho já não está nos condições. O meu filho sai ali. Naquela hora, uma hora, chegou aqui. Mamã, mamã. O menino, o teu neto, chegou de falecer. Pronto. Acordamos. Ninguém sabia se eles começaram como. Se eles começaram como com a mulher. E ele levou a mulher sozinha. Se ele meteu na mota. Se ele meteu a onda. Ninguém sabia que. Se alugou um carro para ir com ele. E esse, nós estamos de mirada. Não sei como é que ele levou. Isso daí. Para lhe ter. Isso aqui no posto médico. Esse aqui o perfil da namorada. E está aqui o perfil do mal logrado. Quando ele levou, da vontade dele, levou o menino. Ele no hospital. Chegou no hospital. Não sabia se ele informou como. Se ele informou como. E essa menina. E essa menina. E essa menina. Não pode sair. Não pode sair. Aperta mesmo. Aperta mesmo. Aperta. Todas. Todas as senhoras. Os amigos. Os amigas. Só esse. Esse invado. Hoje. 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 Invado. Está no. Em casa mortuária. O que que vamos ficar? O que que esse doido que ele deixou. Na família. Eu ainda que eu vivi com ele. Estou com a dor. Ou amanhã quando ele vai chegar. Se eu vou se meter aonde. Se ele vai se meter aonde. Não sabia. Se começaram como. Então chegaram. Polícia vieram. Foram em casa. Encontraram essa faca. Espetou. Lavou a faca. Meteu dentro do balde. Quando chegou. As polícias. Levaram. Viram a maneira. Que ele espetou. Ninguém informou. Nada. A polícia que levou a faca mesmo. Levaram. Levaram. Porque todo mundo que saíram aqui fora. Viram mesmo a faca. Estavam dentro do balde. Levaram. Mas o motivo mesmo da morte. Foi ciúmes. Não é? Não se sabe. Papá. Não se sabe. Se é ciúmes. Se é o que. Se ele queria ir na festa. Se ele aproveitou. Se ele estava bêbado. Se ele estava como ninguém sabia. Ninguém sabia. Porque ele. Ele podia ser o marido. Quando. Tabusa. Você. Ele vinha. Chegava de manhã cedo. Vinha me contar. Mamã. Tua neto. Tua neto. Anci. Anci. Que ele fez. Que ele fez nunca. Se ele já anda a fazer. Ele aí na cadeia. Não sei. Como é que. Vamos fazer. Tem que fazer justiça. Dessa menina. Porque. Eu sou doente. Eu aqui. Estou doente. Ele me cantava água. Me mandava. Qualquer cito. Me. Me metia chapa. Me metia tudo. Uma. Uma. Uma senhora. Ninguém sabia que. Esse. Bandido. Como é que. Eu vou ficar. Aquele. Não tem ainda tempo. De mover. Ele. Se era febre. De um dia. Eu não podia me doer. Assim. Porque é febre. Mas é aquele. Que ele me deu. Olha. Não pode sair. Não pode. Aperta. 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 Faz favor. Faz favor. Papá. Minhas conversas. É esse. Que eu. Que eu sei. Pronto. Família. Depoimento da avó. Triste notícia. É muito triste. Estou sempre a reiterar. Quando não der. Manda para a família. Você viva na tua família. Fica mais em conta. Cada um no canto dele. Não. Não. Façam. A questão de. Matar. A outra pessoa. Se não está a dar. Para continuar assim. Na relação. Então pronto. Fica mais em conta. Vai para a família dele. E aliás. Foi mesmo na família do outro. Que você encontrou. O teu parceiro. A tua parceira. Então. Vê se. Vá lá. O encontro dessa família. Deixar esta pessoa. Com quem tu estás a viver. Porque essa namorada. Vivia. 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 Eles viveram. Por quanto tempo. E eu. Eu apercebi. Que ele. 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 Não ouvi. Não fizeram a apresentação. Desta. Esta senhora. Ele. Queria. Se entregaram. Vivia. Com. A. Viva. Com. Quando. Se. Se. Quando. A. Uma. Com. com ele, no final da conta essa senhora, essa moça essa moça, essa moça não sei, com muita gente porque eu apercebi por intermédio dos amigos que ele sempre lhe proibia, sempre que fosse para ir curtir com os amigos com quaisquer pessoas que fossem ela sempre lhe proibia não, não podes ir, não podes sair não podes, não sei, fazer o que na casa dele ninguém sabia se ele estava proibindo o marido se ele estava proibindo porque ele quando saia aqui trabalhar, metia negócio ele passava aqui, pelo marido para ir junto na casa dele, e nada acontece que ele está mimando o marido é perigoso é perigoso é perigoso e aquele já sabia já vi a cara dele cara de bandidagem cara de nuvem mas aquele tem que apertar mesmo se sai, não sei, estamos com ele pode, não pode passar aqui ele não sei vai morrer na cadeia se faz como se faz como isso não porque está me doendo está me doendo toda a gente mas para mim que eu vivia com ele está me doendo porque não tem ajuda que me ajude não tem ajuda questão de ciúmes questões de ciúmes namorada mata o namorado porque queria ir à festa no dia 8 das mulheres dia 8 de março março mulher ele queria de alguma forma conviver com os seus amigos e então acabou perdendo a vida porque a namorada não queria que ele fosse a este convívio com os amigos então até onde nós sociedade estamos a ir até onde queremos chegar é preciso manter a vida humana como primeira das prioridades ok a serem levadas em conta a vida tem que ser preservada até o fim dos tempos ok a pessoa está incomodada trata-se tem ali os hospitais e tudo mais vai se tratar até curar nós não podemos forçar a morte de alguém ok isto não é bom não é bom que se perpetuem na sociedade assuntos como estes está a ver que o teu namorado o teu esposo a tua mulher não está a dar para viverem juntos mano muito simples você lhe encontrou em algum lugar tem familiares vá lá conversa com eles manda para a família ela vai viver lá com a família fica mais em conta assim agora você pega esfaqueia a pessoa a pessoa parte deste mundo você vai crescer pedras você será eterno você será você viverá para sempre nenhum de nós aqui viverá para sempre estamos todos de passagem então com pobreza sofrimento e outras coisas outras doenças que vão nos assolando no dia a dia deixem-nos morrer disto mas a facada não está a doer doeu e muito Osvaldo a justiça será feita tem que ser feita tem que ser feita sim a mamãe ainda precisa falar alguma coisa a vovô ok sim sim eu vou falar mais um pouco próximo aqui essa menina que está na cadeia vai ter justiça queremos justiça queremos escutar que essa aqui anciã anciã moça porque ninguém sabia que esse meu filho meu neto que está mantendo essa mulher é assim porque meu marido quando mantém não pode saber que essa mulher que eu vou manter é assim mas nós queremos justiça queremos justiça com essa senhora queremos justiça papá queremos justiça eu mesmo quero eu não posso morrer sem saber justiça dessa dessa moça porque malejou malejou toda a família ele podia ter justiça podia começar ontem ontem com essa justiça aqui para nós saber mandava a família para fazer justiça com essa menina nós queremos justiça queremos justiça com essa menina realmente é isto fazer justiça ninguém tem mesmo essa permissão de tirar vida de ninguém então a justiça é o que a família quer é o que a família está a pedir que se faça e é o que nós como canal também pedimos aqui que se faça justiça vavá osvaldo eu conheci no dia da produção estava aí a gravar um videoclip você participou nessa produção e infelizmente hoje aos 24 anos muito mais cedo jovem manu eu conheci eu conheci essa mulher que deu o que é a gente caramba só mexeram aqui se não tava assim tava assim tava assim ó já foi viva e viva 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 Eu quero morrer! Eu quero morrer! Infelizmente, acabamos enterrando o nosso irmão, Oswaldo, que a sua alma descansa em paz. Mas uma alma parte para a eternidade, antes do tempo, sem um desejo divino, e pronto. Assim enterramos então o Oswaldo, nosso irmão, infelizmente. Depois só pegamos já, só escutamos já que espetou a faca a primeira vez, segunda vez já, terceira, quando levámos já no hospital, foi tarde demais, fomos até no geral. Depois, quando bateu três horas, que estão se formando, o jovem acabou de falecer o Oswaldo. Na verdade, é uma situação muito triste. Lamentada. Muito triste. Pronto, que a justiça seja feita. Queremos uma justiça. Seja feita porque, na verdade, é complicado. É muito complicado. Ok. Está bom, mano. Os meus sentimentos de pesar. Muito obrigado. Ok, ok. Pronto. Irmão, faz favor. Pronto. Este é um dos vizinhos que mora mesmo bem perto da casa mesmo onde o Oswaldo foi esfaqueado. Na verdade, a casa onde foi esfaqueada não é exatamente a casa onde ele morava. Acho que foi aonde? Foi na casa de quem? Pega-se assim o microfone só para indiretar a câmera. Sim. Foi a casa em que ele próprio e a sua namorada haviam arrendado. E essa casa onde é que fica? Na Nova. Subzona Nova. Correto. E... Pronto. Conheceu o Oswaldo. Como é que acompanhava como vizinho? Como é que era o Oswaldo, o comportamento cotidiano? O que é que ele falava dessa namorada? Chegou a conhecer essa namorada também? O Oswaldo foi o menudo que nós recebemos muito pequeno no bairro. Acompanhamos o crescimento dele. Sensibilizamos. Ele também consentiu porque o estado que ele viu o Oswaldo cedeu a sua moto e ajudou-nos a carregar até o hospital geral. Onde o Oswaldo acabou por perder a vida. É tudo. É tudo que queremos. Que a justiça seja feita. Que o responsável do tal crime paga pelos crimes cometidos. É pá. Tudo bem que isso não vai trazer o Oswaldo de volta, mas pelo menos... É o mínimo que pode ser feito. Obrigado irmão. Obrigado. Com licença. Adsense em Pai Menor. Estou aqui na presença do Pai Menor e tento entender um pouco como é que estão agora os próximos passos... Para... Como é que está a situação com a justiça, com esta menina que fez isto? Gostaríamos então a saber como é que está o andamento nesse estado. Eu sou o Antônio Caixão, sou o Hernando Baio, do faltecido. Nesse caso, sobre o caso de abandono do processo, nós recebemos uma informação que ela estava para ser julgada hoje, mas nesse caso, adiós para o dia da manhã, né? Mandar-nos a fazer amanhã, porque também não temos a certeza se será amanhã ou será outro dia, né? Nesse caso, amanhã dia 14, amanhã dia 14, para a certeza, amanhã quinta-feira, né? E a quinta-feira, 14 de março, exato. Realmente será, será o dia da manhã, né? E só estamos aqui a esperar, né? Porque nós acreditamos, acreditamos na nossa justiça, acreditamos na justiça. E nós estamos aqui a esperar que a nossa justiça seja feita e ela seja condenada, de fato, né? Do jeito que ela seja condenada no crime que ela cometeu. Só mais isso. Só isso. Mais do que isso, ninguém. Só queremos a justiça. Só justiça e mais nada. Porque nós acreditamos na justiça nuclear, né? Só justiça. Exatamente isso. Ok, ok. Sim. Nós, como canal, ainda vamos continuar atentos com o progresso dessa situação toda. Qualquer informação adicional que vier, vamos informá-lo, né? Vamos passar aqui no canal, que é para vocês terem noção de como é que, mais ou menos, está a decorrer a situação. Aqui o senhor Antônio, né? Antônio Paixão. Sim, Antônio Paixão. Antônio Paixão, ele vai nos manter informados e nos mantendo informados, vocês também ficam informados sobre o progresso da situação. Epa, que se faça mesmo a justiça, é o que nós todos precisamos. Pronto, família. Pronto, família. Vamos, então, escutar mais um conselho aqui de uma das enfermeiras aqui do posto, não é? É correto? Não é correto? O que é que acha da situação? O que é que eu acho da situação? Eu fiquei mesmo muito triste ao saber dessa mesma situação, por quê? Porque ainda na sexta-feira eu havia visto o Vavá e cumprimentei ele, depois ele também respondeu. Então, eu não estava à espera dessa mesma situação, mas logo depois eu me apercebi da situação, foi no sábado, eu me apercebi da situação da morte do Vavá. E eu fiquei muito triste mesmo com esta situação. O conselho que eu tenho a deixar para os jovens, porque ele também era um dos jovens, e ele tinha muito futuro pela frente, e mesmo um futuro brilhante pela frente, mas nesse exato momento ele acabou por perder a sua vida. Então, o conselho que eu tenho a deixar para os jovens, por favor, por favor mesmo os jovens, não façam coisas por emoção. Por quê? Porque ele ainda era muito jovem, 21 anos, ele ainda tinha muita coisa para poder fazer. 24 de janeiro, ele tinha muito futuro pela frente, então ele ainda não poderia ter aquela pressa de querer manter, ele ainda tinha que fazer muita coisa. Mas aconteceu, aconteceu então, não temos mesmo nada a fazer, mas muitos dos jovens têm o mesmo muito cuidado. Quando estão nervosos, ou quando estão assim, num estado assim, que mesmo não dá, então, de preferência, não cometer certas coisas. A jovem fez isso porque ela estava numa situação, estava numa condição que não deveria. Por isso é que ela agiu, se estava embriagada. Ela agiu no estado inconsciente, ela não estava no seu estado normal, por isso é que ela agiu assim, mas de preferência, não agiu de forma inconsciente. Por ela ter agido dessa forma, é que trouxe danos ou levou à morte ao nosso irmão Vavá, porque nós conhecemos muito bem ele. Então, o conselho que eu tenho a deixar, para os jovens que não levam vida à pressa e também não façam coisas de uma forma inconsciente. Ok, ok. Pronto. Recado dado. Obrigado, Maninha, por participar aqui do nosso programa. Na verdade, é muito triste. Continuo sempre a reiterar. As vidas humanas importam e com muitas, e com todas as letras, ok? A vida humana importa. Eu acho que é um dos primeiros, dos primeiros dos direitos humanos, ok? O direito à vida, ok? É um dos primeiros direitos, dos direitos humanos. Infelizmente, acabaram aqui a acompanhar a situação toda. Muito lastimável, muito triste, ok? Passamento físico de mais um jovem que poderia ter dado muito aqui para a nação. E, infelizmente, acabou partindo o mais cedo possível. Eu acho que é muito importante que cada um de nós chegue à velhice, não é? Depois de ter contribuído com alguma coisa para a humanidade. É este, pelo menos, o meu desejo. É o desejo da cada enfermeira aqui ao lado e de quase todo mundo que... E mesmo o teu, né? Você que está a nos assistir. É muito importante que cada um de nós chegue à velhice, eu acho, né? Então, partir cedo não é uma opção. E, principalmente, aparecer pessoas que forcem os outros a partirem cedo não é nada bom. Para vocês assassinos, pessoas que gostam de tirar a vida de outrem, por favor, parem com isso. Nós todos precisamos envelhecer, chegar à velhice, não é? Depois de termos dado toda a nossa vida para esta humanidade. Porque é isso que Deus nos chamou à vida, não é? Nos chamou à vida para contribuirmos com alguma coisa. Fazermos alguma coisa que preze as nossas vidas, ok? Pode até não ser tanta de tanta coisa, mas se conseguir só meter o pão na mesa ou comer alguma coisa e fazer alguém sorrir e qualquer coisa que seja, manos, é isto que se precisa. A vida é isto. Então, família, abraços. Eu despeço-me aqui com os sentimentos de pesar, ok? Se inscrevam no canal, partilhem o vídeo, deixem aí o vosso comentário, o que é que acharam da situação. É muito triste mesmo, ilastimável. Tem que partilhar porque os assassinos também precisam ver este vídeo. Quisá vão pôr a mão na consciência a pararem com isso, não é? Não é bom. Houve uma discussão entre os dois, na verdade. Segundo as informações, um queria ir à festa e a outra não queria. Ou então, a outra queria ir à festa e o outro não queria. Mas pronto, nesta desavença, nesta discussão, a namorada acabou achando por bens faquear o namorado. Ao princípio, onde é que vocês tiram essa coragem de lutar com facas, mano? Um soco, uma chapada. Será que não resolve a parada? Quer dizer, pronto. No menor do... Tudo que é violência é ruim, mas fogo. Quando às vezes aperta um pouquinho e você tem essa coceira de bater em alguém, mano, faca não, chapada, quedas e qualquer outra coisa que... Pronto. Seja só para punir este momento, mas... A princípio, não incentivamos mesmo, nem eu, nem a justiça, nem ninguém, ninguém incentiva mesmo a violência. Mas, juntar com faca, mano, por favor. Onde é que já se viu? Realmente, muito triste. Então, vamos evitar esta situação, vamos evitar este assunto e vamos apresar então por uma sociedade mais sadia, mentalmente e fisicamente. Está difícil para todo mundo estar, mas é possível sim sobreviver até chegar a tua hora de partida, que Deus vai lhe chamar. Não precisa aparecer ninguém que force isto, ok? Isto é triste. Então, pronto. Família, quem se despede muito é porque não quer ir. Se inscrevam no canal, mais uma vez, reitero que o façam. Partilhem o vídeo, para que chegue para mais pessoas, mais pessoas precisam saber sobre este assunto. E é nós, Andrade, Dambuilemoc, poeta da cibernética, eu despeço-me aqui com os meus sentimentos de pesado. Um belo abraço é nós. Ai, Deus, por que?